Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Yuri e seja bem-vinda nesse canal! Se você for não por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma bagunça nossa! E hoje nós vamos lá no parquinho para nós andar! A cidade aqui no onde eu moro, eles fizeram um evento, na verdade, dois anos atrás, eles já estavam programando esse evento para nós andar assim no parque para ver o Sakura, né? Que nessa época assim é bem bonito o Sakura, né? Mas como estava assim no mundo inteiro, então eles cancelaram, não cancelaram, é adiantaram? O que fala? Adiantou? É isso, tá certo, português! Aí, então, demorou dois anos para eles fazerem de novo, né? Aí, como estava com bastante casa, eles estavam pensando se ia fazer ou ia cancelar, né? Mas, graças a Deus, como assim, os casos estão bem pouquinhos aqui na cidade, Então, eles vão fazer esse evento, então nós vamos lá no parquinho agora cedo para nós podermos andar! O evento, assim, é só para nós andar, sabe? Só para nós andar, para nós ver o Sakura assim e para nós fazer uma boa caminhada, né? Que é bom para a saúde, né, gente? Então, vamos mostrar tudinho aqui para vocês, já deixem o seu like e bora começar! Vamos começar! É a primeira vez que eles estão fazendo esse evento aqui, ó, no parquinho. Então, vamos lá! Vamos andar hoje, sete quilômetros, mais ou menos umas duas horinhas, né? Então, vamos, então! Então, vamos! Então, vamos andar! Que frio, nossa! Pensei que esquenta hoje, mas que nada, está mal frio! Então, vamos andar sete quilômetros! Quando eu estou comendo pequenininho, uma vez também eu participei do evento, que nós andamos dez quilômetros! Não, está comendo carro! Eu ando mó nenezinha, empurrei o carrinho, dez quilômetros! E nós andamos, né? Então, hoje é andando, na verdade já dá para estar o Sakura assim, né? Bem bonito, mas ainda não florou tudinho, porque está frio, nossa! Está mal frio! Então, vamos aproveitar hoje e vamos andar! Né, que frio, vamos andar! Vamos andar! Uh, que frio! Na época aqui do Sakura, nossa, fica bem bonito! Depois eu venho aqui, quando estiver bem florado, eu filmo para vocês. Nossa, é muito bonito aqui, ó! Aqui tem o rio aqui, do outro lado também é tudo o Sakura! Fica bem lindo! Aqui também nesse rio aqui, ó! Ele treina esse ponto, esse parque aqui, ó! Eu não sei qual faculdade que é que eles vêm aqui, ó! Aí eles treinam, ó! É uma legal ver eles treinando! Que bonitinho! Já andam acho que um quilômetro, meu Deus é assim, ó! As pernas estão formigando aqui, nossa senhora! Olha os patos, dá para você escutar os patos cantando? Que bonitinho, ó! Vem, criatura! Vem, criatura! Nossa! Ele esquentou! Hã? Que bonitinho esses patinhos assim, ó! Eles estão cantando, cantando, ou está chorando! Vamos ver! Nossa, esquentou, meu Deus é! Fazia tempo que não fazia caminhada! Não é, né, Camigão? Eu ando cheiro do tamanho, daqui a pouco ele ia aparecer por aí! Né? Nossa, mas é bem gostosa! Agora não está quente, como nós está andando, então está esquentando o corpo, mas, meu Deus é! Na última vez foi bem assim, legal que nós andamos! Dá para você escolher dois cursos, né? De 10 km e outra de 15 km. Aí, só eu, só a mãe doida aqui, só eu! Né? Participei com um criancinho assim, pequenininho! Até que eu me canto que tinha dois aninhos! Agora, um ano e meio, só eu! Aí, todo mundo falou, não está rejoubou, né? Dá para você andar, vixe, é tranquilo, né? Aí, eu peguei o carrinho, anda, Camigão! Peguei o carrinho, coloquei ele no carrinho, e, né, andamos 10 km, aí chegou bem no finalzinho, eu não queria mais ficar nem sentado e nem queria andar assim, então eu peguei ele no colo, com a bolsa, empurrando o carrinho, e nós conseguimos fazer gol! Né, meu bebê? Aí, hoje, né? Vamos andar! Né? Vamos andar! Está bem gostoso, nossa! Que bom que não choveu! Que se tivesse chuva hoje, ia ser amanhã, né? No domingo! Aí, calma, no domingo está meio... Estou assim ocupada! Então, né? É, menina! Né? Aí, eu fiz um pouquinho de onigiri também, aí, né, vai no outro parque, é, tem dois parques bem famosos aqui na cidade, aí, né, vai lá comer um pouquinho de onigiri, mas que pena que esse ano também não tem, eles cancelaram o evento, assim, de festival de sakura, né? Que pena! Mas, trouxe onigiri, assim, aí, né, se não é ficar afastada, assim, do pessoal, aí dá pra sentar em algum lugar lá e comer, né? Aí, lá tem cabritinho também, que fala, é, 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 é bonitinho! Vai tentar filmar pra vocês aqui! Ixi, é lá do outro lado lá! Nossa, tem que andar 7km! O homem falou assim que em duas horas termina, vamos ver se em duas horas nós conseguimos andar, porque, nossa, as pernas estão formigando aqui, tá uma beleza, beleza? Fiz tempo que não andava desse jeito! Ah, nossa, tá doendo as pernas aqui, as coxas, o bumbum aqui! Não tá doendo a sua perna, não? Não, 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 não! Ai, então vamos, vamos andar! Alguém já tá cansado aqui! Senta, Kamikão! Vai, força, moleque! A mãe é doida, só tem nós só de... jovem! Não, tem duas crianças ali que tá participando também, mas acho que é chuga que sei, né? Aí, é o Takumikão mais pequenininho! Né? Vamos nadar? É, o cara falou assim, né, tá cansado! Aí, ele falou assim, nada que é mais rápido, né? Vamos nadar lá? Nesse frio, acho que nós vai andar igual pinguim! Nós vai andar igual pinguim! Olha lá, todo mundo já virou, ó! Nós vai virar lá, naquela fonte, aí todo mundo já tá ali, ó! Né? Aí nós vai voltar, passar num parque que sempre nós vai, tem um navio bem grandão! Onde é que é isso? Onde é que é isso? Onde é que é? É o Ninhonco tá uma beleza que beleza! E não fala em português, vai! Onde é que é isso? Onde é que é isso? É! não sei o que é isso não sei o que é isso não sei o que é isso o que? não sei o que é isso descanso descanso um pouquinho não é? a maioria é pessoas de idade que participam e como a mãe é doida aqui ela também vai participar para fazer uma caminhada é legal participar dos eventos que a cidade faz aqui na verdade é bem bonito quando está com sol dos dois lados é bem bonito a L é a 4 é a rota principal segurando e aqui é a fábrica da Kiki é bem bonito aqui o Sakura fica bem lindo eu já postei um vídeo aqui no canal para vocês vou deixar aqui na descrição é só você explicar e assistir lá que não é muito bonito aqui pronta? vem me ver a mãe que sofre não dava nem metade está chorando aqui bateu a perna na pedra lá não é da caminhada? a mamãe também quer cola olha olha o seu como a nenê tá bom? o mãe e você? tinha que te trazer do carrinho de nenê né? não? não? tá então quando você faz aqui o que aí você anda tá bom? quer sentar aqui um pouquinho? quer? vou sentar um pouquinho um pouquinho só deixa eu ver olha olha os caras vão vir já no final lá olha aquele lá de vermelho aquele é o último né? mas tem que andar na frente dele tá bom? quer mais um pouquinho de colo? deixa lá vamos lá reopening as por aqui as por aqui pra você as por aqui as por aqui caras as por aqui mas Ficou? Ficou? Ficou 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 Uau, que lindo! Olha só que lindo! Ah, na verdade já dá pra estar bem florida aqui, mas como né, esse ano aqui no Japão tá frio. Tá mal frio, hoje também só tá 12 graus só. Imagina aqui ó, tudo florado assim, ai que lindo! Nossa, eu adoro passear. E vocês? Na cidade de vocês? Também tem evento assim ó, pra passear assim na cidade. Pronto, agora vou chorar um pouquinho, então vou mandar mais um pouquinho. Aí depois a mãe que lute, carregar ele no colo. Olha só! Ah, gostoso! Nossa, eu adoro passear assim. Não sei, tipo... Acho que tira assim o estresse assim, sabe? O cansaço assim da semana. Nossa, é uma... como que se fala né? É difícil na português né? Mas adoro assim passear. Repor energias positivas, sabe? Esquecer o cansaço. O estresse. Né? É bem gostoso. Então vamos, vamos um pouquinho. Mas tava bem na frente. Aí como nós paramos alguma vez pra nós tirar aqui ok? Esse moleque bateu a perna ali na pedra ali. Tipo de um murinho assim. Aí ele pegou aí e passou e não viu. Aí bateu a perna e tava chorando lá. Mas agora acho que já passou já. Tá. Tá andando direitinho. Então vamos lá. Vem da caminho! Que bonito! Olha só! Aqui tá a florada. Olha só! Que lindo! Que bonito! Aqui é o parquinho que sempre nós vemos. É bem espaçoso ele. Tem um navio, tem um escorregador ali. Tem uma montanha ali atrás que sempre nós gostamos de brincar. No verão assim fica bem furtinho. Nossa, fica muito lindo aqui. E lá na beira lá é tudo Sakura. É tudo pé de Sakura. Fica bem bonito aqui. Olha só! Que lindo! É um parque bem espaçoso. Tem banheira. Tem estacionamento. E olha só o que tem hoje. Tem acoba, nandoku e tem crepa. Ai que delícia! Meu Deus! Até que eu também queria comer um pouquinho de sorvetinha. Então vamos comer aqui um pouquinho. Os pessoal já foram já. Todo mundo já foi já. Nós estamos os últimos aqui. Aqui é um pacante de coco. Então come. Ah! Então come. É para dar resina então. Tem uma lagoa. Mas nunca que tem. Nunca que eles deixam água né. Acho que é por causa que é perigoso assim. Criança cair alguma coisa. Sempre só tem assim um pouquinho de água quando chove mesmo. Aí está Caminho quando está lá ó. Ele quer ir para o outro lado. Então vamos caminhar aqui ó. Aqui é bom que eles colocaram esse... Como falam isso aqui né. Meio de borracha daqui. Aí não cansa o pé assim. Porque ele é bem fofinho aqui para você andar. Aqui você andar aqui no concreto aqui né. Aqui nesse verde aqui ó. É um curso que eles fizeram assim. Que dá para andar aí. Tipo não cansa as pernas né. Tchau Caminho! Vem oi de! Vem reto! Oi! Oi! É bem gostoso aqui ó. Vamos andar! Nossa! Nós somos os últimos. Tem um pessoal que está na frente. E que fica no meio. E tem um pessoal que fica atrás né. Para tipo. Não pode ficar atrás dele né. Tem que ir na frente deles né. Para ele assim. Saber que todo mundo está andando assim. Direitinho assim né. Para não ficar assim um perdido né. Aí. Eu acho que nós somos os últimos. É porque está comigo. Ele caiu. Ele chorou. Aí nós foi na banheira. Comi um sorvetinho. Aí acho que nós somos os últimos. Mas. Vamos andar. Nós já andamos já. É. Três pontos. Seis quilômetros. Tô suando aqui. Aqui. Eu estava percebendo aqui ó. Desse lado eu nunca vim andar. Eu estava percebendo aqui. Que as árvores são meio. É mais assim. Baixinha ela. Ai! As árvores aqui são mais baixinhas. É mais baixinha que fala. É bem pequenininha. Porque lá. Antes que eu mostrei para vocês. E bem no começo lá. A árvore assim. Era maior. Era mais grande né. Aqui é bem pequenininha. Olha. Olha aqui. As árvores aqui ó. É bem pequenininha. Então nós começamos lá. No parque lá. Aí deu uma volta. Tudinha aqui. E nós está passando do outro lado. Aí ali na frente. Não sei se dá para ver ó. Tem um fun sui. Olha só. Que bonita. Dá para vocês verem. Tem um fun sui. Mas vai até. Lá do outro lado. Da ponta. Tá bom. Olha só. Estão fazendo um novo parque. Novo parquinho ó. Vai ter gramado também. Que legal. Estão plantando bastante árvores. Ai que lindo né. Parece que é o ano que vem. É. Lê Wai Yanen. O ano 4 que vai estar planta aqui ó. Nossa. Vai estar bem bonito. Então aqui né. Oi. Oi Yanen. Oi Yanen. Alguém já viu já um carrapatinho ó. Os filhos de vocês são assim ó. É briga. Entre ela e entre ele. Quem segura a mão da mãe. Aí ó. Não é da gaminhão? Agora agora. Né? Minha namoradinha. Vamos matar. Aqui essas árvores são bem pequenininhas mesmo. Olha só. Olha aqui da frente ó. Olha só a diferença. Acho que foi plantada. São plantadas bem mais antes do que essas daqui né. Mas também aqui né. Olha só que lindo. Acho que semana que vem. Acho que vai estar bem bonito aqui. E olha só que eu estou adorando. Estão fazendo um novo parquinho. Ai que delícia. Passear. Quem gosta de ir no parquinho. Passear. Ai fica toda feliz assim. Tem o ar gostoso. Vai ver assim as árvores. Agora que vai começar o né. O verão. É né. Tá chovendo né. Ixi. Não dura de caçar não. Então vamos logo então. Ah nós começamos ali ó. Então nós demos a volta nesse rio aqui. Deu 4km. Uff. Nossa. Deu para fazer um belo. Uma bela caminhada aqui. Que merece. Olha só. Minhas pernas estão aqui. Estão formigando. E olha. E olha. E olha. É um gambarote ó. Mais um pouquinho. Mais 3km. Pode. Olha só. Olha só que bonitinho. Será que eles colocaram aqui no verão? Que legal. Eu estou vendo lá no fundo lá que tem um escorregador. Uau. O ano que vem vai abrir esse novo parque. Olha só o tamanho do escorregador. Meu Deus do céu. Olha só. Que lindo. Aí quando eu abrir. Eu venho aqui. Brincar com as crianças. E filmar para vocês. Ah. Mais um pouquinho. Está chegando. Aqui na frente aqui. Nossa. É um parque bem espaçoso. Bem lindo aqui. Todo o nosso fica lotado de pessoas. Olha só. Tem tchiripa plantada. Que lindo. Tchiripa. 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 Fica bem bonito. Quando está assim. É. Com sol. Ali tem uma ponte ali. De noite também. Ele brilha também. Desliga a luz. Fica bem bonito. E o que mais. Aqui. Se vocês pesquisarem. Aqui o nome é Sate. 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 Gondendo. Nossa. É assim. Um lugar. Um lugar assim. Para ver Sakura. Bem famoso assim. Do Japão. Tchiripa. Acho que é um monte de pato. Oi. Calma aí. É um lugar bem famoso. Todo ano faz festival de Sakura aqui. Esse ano também eles cancelaram. E ainda vai ter nenhuma barraquinha. Aqui é mais ou menos. Quanto quilômetro. Começa aqui o parque. Nossa. Tem lá do outro lado da ponta lá. Deve dar uns. Quanto quilômetro. Um quilômetro. Dois quilômetros. Tudo. De Sakura. Que fica. Bem lindo. Que nossa. Fica muito bonito aqui. É bem gostoso aqui vocês. Pra passear. Aqui começa. O parque. Né. O Gondendo. Que fica bem bonito. Aqui já tá. Florida já. Pra vocês verem. Olha só. Que lindo. Aqui também tem outro tipo de Sakura. Né. E vamos andar por cima. Tem. Nossa. Tem vários. Caminhos aqui pra vocês. Não. Vamos lá. Na frente. Lá. Eu tô cansada. Olha só. Que bonito. Aqui é bem bonito. Que pena que esse ano também não vai ter barraquinha. Vamos passar. Que lindo. Olha só. Que bonito. Olha só. Na verdade. Aqui embaixo. Olha. Tudo barraquinha. Nossa. Quantos barraquinhas tem. Será né. Na época. É tudinho. Um grudadinho do outro. Olha só que lindo aqui. Uau. Dos dois lados. Estão tudo perto de Sakura. Fica bem bonito. Quando tá florado. Ai. Que pena né. Acho que tá atrasado. Uma semana. O Sakura. O caso tá frio. Tá frio né. É um gostoso passeio aqui ó. Olha só. Que linda. De noite também eles acendem a luz. Fica bem bonitinha. Bem bonito aqui. Vamos andar mais um pouquinho. Mas um pouquinho mais chega. Vamos sentar aqui um pouquinho. Comer o onigiri. Olha só. As pernas não aguentam não. Olha louca. Vou descansar um pouquinho aqui. Não tá caminha? Não tá caminha? Não tá caminha? Não tá caminha? Não tá caminha. Hum. Hum. Gostoso. Nossa. Nós andamos acho que já uns 5 ou 6 quilômetros. Olha louca. Ah. Tá sangrando aqui. Não sabia. É. Aqui em cima. Tem tipo de um café. Dá pra você comprar café. Pão. Dango. Essas coisas assim. É bem. Bem gostosinha aqui em cima. Né? Aí se você chegar cedo. Tem pan. E aqui tá até pan. Pão assim. Pão assim. Assado na hora. Que eles vendem aqui. Nossa. E o parque. Olha só. Nossa. É até lá no fundo. Até lá no fundo. Lá é o parque. Fica assim. Bem bonita de Kitsakura. E aqui ó. Esse ano eles vão plantar a Nanohana. Essa flor aqui ó. Essa flor amarela aqui. Eles plantam aqui também. Que nossa. Você olha aqui daqui de cima. Nossa. Nossa. É tão lindo aqui. Nossa. Bem legal. Aí uma vez. Nós veio aqui. Eles estavam fazendo Hanabitaikai. É soltando. É fogos. Fogos que fala. Nossa. Bem bonito. Veio banda. Nossa. Veio bastante gente aqui. Bem legal. Nossa. Natsukashi né. Natsukashi assim que antes assim era normal assim. Agora é tudo proibido fazer né. Mas né. Se Deus quiser. Esse ano vai melhorar né. E quem sabe o ano que vem vai ter Matsuri. Ali embaixo ali ó. Tem aquela casinha. Mais pra baixo. Nossa. Era tudo assim. Era tudo. Barraquinha. Nossa. Tem bastante barraquinha. Quantas barraquinhas. Tem uns 200, 300 barraquinhas. Um do lado assim do outro. Nossa. Tem bastante barraquinha né. Mas que pena. Esse ano não tem. Então né. Como é um maniguinho aqui. E vamos andar. Porque os pessoal já tá. Passando lá na ponte já. Olha lá. Tá na ponte lá. Aqui. Então vamos então. Vamos lá ver um pouquinho lá do. Tem cabritinho também aqui. Bem bonitinho. Aí vamos nessa. Olha lá. O homem já passou já a ponte lá. Né. Tá mais um pouquinho então. Que lindo. Na verdade era a foto mais bonita. Mas olha só. Vamos esperar que já tá. Florada já. É. É aqui ó. Nossa. Eu vou ver se tem uma foto aqui. Pra colocar pra vocês. Mas nossa. Aqui fica muito bonito. Esse Nanohana também aqui. Sempre fica. Um metro. Um metro e meio de altura. Então ali tem uns caminhos. Tá pra você andar ali dentro ó. E é bem legal. Então vamos passar a ponte aqui. E vamos voltar. Porque nós já estamos aos últimos. Os homens já tá lá na frente lá ó. Então vamos lá. Aqui é a noite também. Feliz das Angelis. Nossa. Fica tão bonitinho. Fica bem bonita aqui. Ah. Que pena né. Mas eu vou passear. Uma bela caminhada. Como você tem? Oi. Chegamos. Ai meu Deus. Vem. Olha lá. Tem que falar o nome lá ó. Tijika. 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 Vamos brincar. As crianças tá doisinha. Pra brincar. Ué. Eu não queria brincar. Tijika. Você não queria brincar? Ah. Mas eu queria brincar. Ah. Tijika. é muito gostoso quem gosta de passear assim? eu adoro participar dos eventos da cidade é muito gostoso então vamos pra casa descansar um pouquinho comer um pouquinho porque eu estou com fome então vamos lá bom dia! hoje nós vem aqui no Itigogari nossa, uma delícia aqui onde eu sempre venho eles alugam aqui o house só pra nós não tem ninguém só fica só nós dá pra comer à vontade esse Itigog aqui é o Toti Otome é um Itigog assim bem gostosinho, bem docinho e o house só da gente então hoje vamos comer bastante quem gosta de moranguinho? eu já firmei um vídeo pra vocês eu já postei aqui no canal eu vou deixar aqui no link é só vocês assistirem então vamos comer bastante hoje então não tá que amigão? vamos comer bastante nossa, mó docinho mó delícia então vamos lá que delícia vamos comer moranguinho hoje vamos comer vamos comer vamos comer vamos comer olha só que grande olha só gente, olha só gente, é louco come tem bastante ainda vem daqui vem daqui vem meu bebê é cheio nossa que delícia vem até comer tá gostoso? humm gostoso nossa o moranguinho aqui é mó gostosinho mó docinho é bem docinho ele nossa é muito delícia é, senti o sabor dele nossa mó gostoso tá comendo bastante você? vem vem uau, meu deus que delícia esse vermelhinho gosta de comer esses pequenininhos assim ó nossa é tão sozinho todo assim olha só cheinho sempre do lado do vizinho é mais gostoso olha só os tamanhos uau, olha só escondido aqui que delícia olha só tá comendo bastante? quanto você já comeu já? 23 ou 23 é louco olha que delícia olha só que monte de moranguinho grande meio grandão isso aqui e terminando assim a tarde no parquinho brincando de pega-pega corre Adilson pegou papai? pegou? pegou Adilson olha só ah mega oi oi ele é só Então tá igual que ela é o tachami que é a tua. e o tachami que é o tachami que cair é o tachami que é o tachami que é da tachami que é a tachami que é a tachami que é a tachami ok sobrante a tachami que é de calentar é isso o item Você quer pesquisito? Você quer pesquisar? ala! Você quer pesquisar? Aliados estão aqui. Você quer pesquisar? É? É Spinjando! Tá bom! Ace, não, é? Bem, beleza! Gostinho! É legal? Harumi! 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 Vamos lá! Onei! Esse moranguinho aqui é Kuchi Aika É um novo moranguinho Nossa, ele é mais gostoso Ele é mais delícia Ele é meio assim branquinho, cor de rosinha Olha só É bem gostoso esse branquinho Alguém já comeu? Nossa, é uma delícia Esse aqui é o outro também É bem gostoso, mas ele é meio azedinho Experimentando aqui os moranguinhos Bem gostoso Espero que vocês tenham gostado da nossa bagunça Deixa seu like e compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau!